Música Música Viva Zé Viva Adriana Viva 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 Pedro Viva 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 Zafaiate Viva Ferreira Viva Zaninho Viva Zaninho Viva Zaninho Viva Zaninho Agora, eu queria fazer homenagem a minha esposa Então vamos cantar uma música pra ela Que ela já conhece um pouco Mas Atenção no tribunal Criançada, silêncio Vou cantar a música aqui pra Adriana Que eu fiz pra ela Eu canto sempre no aniversário pra ela E Vou oferecer pra ela Dizer que eu amo muito E agradecer a Deus pela alegria De a gente estar junto aqui Eu tenho um testemunho pra contar aqui Que a Adriana não gostava muito de festa E eu descobri No decorrer do tempo que ela não gostava de festa Por causa de tudo que ela viveu Passou E foi a primeira vez que eu Vi ela bem animada pra fazer uma festa Quer dizer, primeira vez não Dessa vez estava mais animada Mas aí eu perguntei pra ela essa semana Disse que o que animava ela Eram as pessoas que estão ao redor dela E que hoje ela sente-se amada Sente-se querida Então eu fiquei muito feliz De ouvir isso dela E agradecer a vocês Que antes ela não gostava muito de aniversário Não de festa Não era muito chegada Teve até um aniversário meu lá nos Estados Unidos Que ela não quis ir Mas eu fiquei muito feliz Por ela se sentir amada E eu queria agradecer em nome dela Pela família Pela nossa família E pelos amigos que estão ao redor Eu fico muito feliz Desse sentimento Dela Até desejado que a gente fizesse a festa E ela ficou feliz Eu estou feliz Ansiosa Como uma criança Que esperar um aniversário E pra mim É muito gratificante Saber que a gente tem pessoas Como vocês ao nosso lado Pra celebrar momentos especiais E Deus me deu presente De eu poder terminar o retiro Chegar aqui Em tempo Então eu queria que a gente Nos unisse de coração Pra gente celebrar esse momento De parabéns pra ela Sementes que são lançadas pelo vento E numa terra cairão em qualquer momento Perfumadas e plantadas com amor Logo nascerão A missão do Senhor Você é uma semente Que floresceu O tempo se passou Você cresceu Perfumando e embelezando O mundo inteiro Não é pra menos É o Senhor Teu jardineiro Tua família e teus amigos Hoje se unem numa só voz Pra te dizer o quanto você é importante Para nós Parabéns o dia é seu Felicidades Felicidades Adriana Nós te amamos E Jesus Também te ama 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 Olha aqui! Parou, 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 volta, 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 volta É realmente, é o primeiro aniversário, né meu bem, aqui no Brasil Que a gente comemora e eu queria realmente agradecer a presença de vocês Estou muito feliz E eu sou assim, eu não consigo fazer as coisas quando o meu coração não está intensamente Então não adiantava fazer meu aniversário em muitos tempos Só para às vezes cumprir, assim, né, alguma tabela Porque é aniversário, chamar as pessoas E meu coração não está intenso Mas hoje eu posso dizer que eu estou intensamente aqui, muito feliz E as pessoas que eu convidei, porque realmente eu amo E que eu estou muito feliz por vocês terem vindo Obrigada!